Hoje é festa Tem virita até amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Olá, prazer A noite é nosso Garçom, por favor vem aqui E se eu vá, venha visita Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Entra aí e toma um drink Porque a noite é uma criança Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pro dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem virita até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pro dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem virita até amanhecer Tesão, sedução, bebido No ar, no meu quarto Tem gente até fazendo orgia Tá bom, tá bom, tá é bom Tudo é festa Pegação, vou zoar O mulherinho e a chapa vai esquentar Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pro dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem virita até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pro dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem virita até amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pro dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem dirita até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pro dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem dirita até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pro dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tchau! Tchau! Obrigado.